fortes ventos pessoal aqui ó na paraíba olha já caiu tanta manga verde aqui da ventania que tá tendo olha olha o pé de manga como tá muita muita ventania mesmo em algumas cidades da capital houve queda de árvores um circo também a parte da lona do circo voou caiu tudo tá muito muito forte aí para assim é de repente vem uma ventania a noite foi pior ainda a gente ficou com medo de cair o teto de tão forte que tá a ventania olha ter cuidado